olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu vim com mais uma super receita de geladinho gourmet hoje nós vamos fazer geladinho de brigadeiro mas antes se você ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreva ativa o sininho para você estar recebendo todas as notificações de vídeos novos e vamos conferir essa receita para fazer aqui os nossos geladinhos nós vamos precisar de meio litro de leite uma caixinha de leite condensado 100 gramas de chocolate em pó e chocolate granulado aqui eu tenho também saquinhos esse saquinho aqui é um pouco maior e tem esse aqui também que é menorzinho aí você vai escolher o que for da sua preferência agora é só colocar todos esses ingredientes no liquidificador aqui é só a gente abrir os saquinhos até embaixo e aqui eu vou colocar duas colheres de chocolate granulado no fundo do saquinho é importante também ter sempre um copo medidor para todos os geladinhos ficarem do mesmo tamanho agora aqui é só levantar os saquinhos e com a ajuda de um funil nós vamos colocar agora é só dar um nozinho e tá pronto e essa foi a nossa receitinha de hoje eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí